Música 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 Vem cá, fala pra mim É você que tá escrevendo essas cartas, né? Que isso? Que cartas? Essas cartas falando mal de mim, colocando meu nome em boca de Matilde. Que isso, tá louca? Você é louca? É só te escrever carta anônima, dona Norminha. Eu não sei o que é que você é capaz de fazer, mas eu sei o que é que eu sou capaz de fazer, tá? Não mexa com a Bel, Indra. Escuta que foi a senhora que foi me procurar, tá bom? Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca escondi isso de ninguém, nem de você, que a Bel está acima de tudo. Faça comigo, mas não faça com a Bel. Mexa comigo, mas não mexa com a Bel. Eu não fiz nada. Não fiz nada, né? Olha aqui. A Bel é sagrado pra mim. Tá. Obrigado, Indra. Muito obrigado. Tudo bem, seu Beto, quando quiser, viu? Valeu. O que é que ela queria, hein? Nada. 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 Quando alguém amarei você, é bom deixar ele te amarei, Camila, vamos lá. Arê. Você não sente falta do Ravi? Por acaso ele sente falta de mim, Chante. Conta pra ele, Camila. Não, Flor. Eu não vou contar. Eu não vou contar porque, Chante, eu não quero um marido que vai ficar comigo porque eu tô esperando o filho dele. Eu não quero. Eu não quero da mesma maneira que você não quis a vida de Mamadi, a vida de Dadi. Você tá arrependida? Não. Mas se eu estivesse lá na Índia, eu não ia estar na casa da minha família. Eu ia estar na casa da família do noivo. O Ticré é muito diferente. Precisa de um tempo pra mim, Chante. Parem. Não. Calma. Calma! Polícia! Ó, eu só vi que era você. Opa, tá bom? Seu ogro. Ai, Camila, é verdade isso, cara? Você tá grávida? Que? Quem foi que falou isso pra você, Ezeca? Sei lá, papai tá louco atrás de você, quer falar com você de qualquer jeito. Chante. Tudo bom? Eu nem falei contigo, né? Peraí, Ezeca. Quem foi que falou isso pro meu pai? Sei lá, cara. Fala com ele aqui, entendeu? Eu ainda não tenho nada com isso. Vai. Filha, papai tá negociando um apartamento pra você, filhota. Claro que é importante sim, Camila, claro que é importante. Não, não, não vai atrás da conversa da sua mãe, não. Não, não, não. Uma cabana e um amor, não. Isso ela fala pra Camila, porque de você ela quer arrancar até o último custante. Filhota, você fica com um bem no seu nome. E uma renda garantida, meu amor. Não, mesmo que vocês voltem a ficar juntos. Confia na experiência do papai, Camila, por favor. Deixa eu falar com ela, César. Peraí, o Ravi ligou pra você? Não, pai, ele não ligou. Ele não ligou e se ele ligar eu não vou atender. Pai, eu não quero nada do Ravi. Eu não quero nada dele. Tá bom? Eu só quero saber quem foi que foi bater pra você que eu tô grávida. É só isso que eu quero saber.